A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Biblioteca, instrução e recreio além da faneca Tu és o meu recheio de abóbora Abóbora Biblioteca, instrução e recreio além da faneca Tu és o meu recheio de abóbora Abóbora Na vida é tudo bom Quando dizias que não querias mas afinal aparecias para um pezinho de dança Na vida é tudo bom Mesmo até quando tu não andavas ou então já só falavas A CIDADE NOITE é uma criança Tu não quiseres e a casa armada é espanta Mas vai só voar Na vida é tudo bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abóbora Abóbora Biblioteca, instrução e recreio além da faneca Tu és o meu recheio de abóbora 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 Biblioteca, instrução e recreio além da faneca Tu és o meu recheio de abóbora Abóbora Biblioteca, instrução e recreio além da faneca Tu és o meu recheio de abóbora 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 Abóbora